Na manhã desta terça-feira, na Avenida Ville Roy. O acidente foi na Ville Roy, zona leste de Boa Vista. O motorista deste veículo vinha na preferencial sentido centro-bairro, quando foi surpreendido com a picape que cruzou a avenida. No mesmo local, vários outros acidentes já foram registrados. Para a polícia, um cruzamento considerado perigoso. É um pouco perigoso, porque os motoristas desenvolvem uma certa velocidade e tem muito retorno. Os retornos aqui são muito próximos uns dos outros. O motorista que andava na preferencial foi encaminhado ao pronto-socorro queixando-se de fortes dores no peito. Já o outro condutor não teve nenhum ferimento. O condutor do Costa estava com o centro de segurança, o qual o protegeu bastante e saiu sentindo fortes dores no peito. Foi encaminhado pelo SAMU ao PS.